Olá, Cassiano Vittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Vittencourt, pelo Visão Estrategista, conforme prometido, estamos aqui para fazer análise do SBF Grupo, do Grupo SBF, do Grupo Dono da Centauro, que tem distribuição exclusiva da Nike aqui no Brasil, varejista e distribuidora de artigos esportivos, exclusividade na distribuição de Nike no Brasil, através da Fisia, a gente tem algumas análises já do ativo aqui no portfólio, no canal. Na última análise, a operação vinha com melhoria no operacional financeiro, acompanhada de forte e piora na estrutura de capital, o que me fez dar um passo atrás considerando o preço versus a entrega da operação. Aqui a gente vê a continuidade da deterioração da estrutura de capital, mesmo sendo de forma mais módica, ainda sem uma continuidade da deterioração, o estoque com pouca variação, como a gente consegue ver na tela. A gente teve aí um delta piora no estoque versus o trimestre anterior, que era algo que eles estavam justamente tentando resolver. Acompanhada de forte queda no preço, a evolução do preço na tela desde a última análise, o que ajuda a equilibrar um pouco o custo de oportunidade de investir aqui, mas nada próximo de tornar a operação atraente, dadas as opções de outros ativos aí derretendo, inclusive vinculado ali a varejo. A gente vê, não só via, mas vê lojas Renner, Guararapes, muito pressionada. E de forma que a relação custo-benefício nos outros ativos, eu vejo como consideravelmente melhor, mesmo com essa queda de preço agressiva aqui. O preço já não era um ponto muito positivo quando a gente viu na última análise, e agora remedia um pouco a situação, mas com a piora contínua da estrutura de capital, acaba não compensando, na minha cabeça, pelo menos o total ali. O do D&D na sequência. Para acompanhamento, o operacional financeiro vai bem, de certa forma. A gente tem ali uma pressão no resultado líquido, pelo custo de carregamento da dívida, com a estrutura de capital mais negativa, que é mais do que esperado, mas o restante tende aí numa direção equilibrada, pelo menos com o momento que a gente vive econômico, de pressão, especialmente sobre o varejo. A receita líquida com crescimento de 8,9% year-on-year, verso mês-periodo no passado. Abertura dos canais na tela, só para dar um pouco mais de granularidade, para a galera poder pausar, dar uma olhada se quiser. O lucro bruto ajustado, crescimento de 12,5% year-on-year, verso mês-periodo no passado. Até aqui, a gente vê a capacidade de repasse de preço, com melhoria na margem. A gente não vê, por exemplo, esse lucro bruto afetado ainda, justamente pelo não ataque agressivo no estoque com desconto. Se atacar o estoque com desconto, isso aqui tende a ter uma pressão negativa. Então, a margem ainda se mantém com melhoria em 47,3% versus 45,8% no mesmo período do ano passado. A abertura da margem bruta das unidades de negócio para dar um pouquinho mais de cor. Novamente, um pouco mais de granularidade na operação. A gente vai para o EBITDA ajustado tirando o IFRS, que tem um crescimento de 1,9%, basicamente uma estabilidade. A margem tem uma queda de 6,2% para 5,8% nesse trimestre. Aí, muito pelo aumento na despesa operacional, como proporção da receita líquida sempre. Está sublinhado aí na tela, para vocês poderem ver ali. Vai a 41%, se não me engano, tirando o IFRS, mas está aí na tela, sublinhadinho, bonitinho, para ver e para quem quiser dar o pause. Lucro líquido ajustado. Vai a um prejuízo de 15 milhões de reais. Não positivo, mas, novamente, nada muito longe do esperado, dado o custo de carregamento da dívida e a piora da estrutura de capital. Então, quem estava aqui já deveria estar esperando algo próximo disso. A alavancagem atinge 3,35 vezes dívida líquida sobre EBITDA, vindo de 3,07 vezes no período anterior, se não me engano, de qualquer forma, aí na tela. Eu me embananei aqui com os números, acho que é isso, mas está aí na tela explicadinho. O que é desconfortável, pela forte escalada anterior e pela manutenção com delta crescimento, mas parece, de certa forma, mitigado, pelo menos em parte, pelo valor da dívida líquida na tela versus os estoques, que a gente bota de novo aí na tela para ver. Então, a gente tem alguma coisa próxima de 2 bi, se não me engano, em estoques, 1 bi e 600 de dívida líquida. Então, mesmo com desconto agressivo, você tem algum nível de paridade que ajudaria, pelo menos, a reduzir agressivamente a dívida líquida, se fosse, mesmo que fosse queimado, liquidado a troco de banana. Que mostra mais uma piora da operação contratada futura, porque aquilo ali do estoque deve ter algum nível de desconto, do que propriamente um risco de insolvência. Finalizando, a gente vê a continuidade do que foi visto no primeiro trimestre de 2023, com estrutura de capital pressionada e um pouco mais de pressão no resultado operacional, sem redução no nível de estoque. Então, muito estável ali com o que estava entregando no primeiro trimestre, agora com prejuízo, que altera ali um pouco. A queda no preço alivia o custo-benefício, mas nada perto do suficiente para colocar no meu radar, especialmente com outras opções disponíveis. Então, nesse momento, não temos qualquer interesse e iniciativo aqui. E dúvida! Dúvida, estou sempre no Instagram, arroba o vestido com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre latindo dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera, como mero detalhe, um grande beijo a todo mundo. e nos vemos amanhã no Obertura de Mercado. Valeu, galera! Beijão!